Posso-preer? Posso-preer? Não. Me? Sim. Policial. Ah, desculpa. Karyoka, chega em algum policial, pergunta... Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Só falta a coragem. Ah, acho que essa... Deixa eu ver se ela... Não, acho que não é ela não. Peraí, peraí, peraí. Ah, não. Vou perguntar pra ela se é você. Ah, eu perguntei se ela é cosplayer, né? Ela falou, não, eu sou polícia. Ah, tá, desculpa, né? Viu, inglês salva nessas horas. Se eu meter um japonês ali, se eu meter um japonês ali, ela vai falar, ué, mas você sabe japonês, ué? Aí já era, né? Karyoka, quero ir preso. Aí... Aí vai ter que ver, né? Ó, mas hoje tá muita gente fantasiada já nesse horário aqui. É, 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 é.